Na noite de segunda-feira, um grande meteoro cruzou os céus de Minas Gerais e foi tão brilhoso que foi visto nos estados vizinhos do Rio de Janeiro e São Paulo. Sempre que um evento desse acontece, tu presencia aqui no canal. A gente sempre transmite pra vocês, repassa as informações dentro do que a gente consegue do fenômeno. E já vou agradecendo aí a Abramon, que monitora os meteoros no Brasil, e também o site Clima ao Vivo, por ter nos proporcionado essas imagens. Depois eu vou deixar o link lá, vou falar durante o vídeo. Então, vamos ao vídeo! Essa galera que tá aparecendo aí, são os membros do canal, que ativaram o botão ali, ou seja, membro, e ajudam na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, esse aí é o exato local do mapa, onde se localiza o município de Oliveira, em Minas Gerais, que é de onde partem os maiores relatos e também os vídeos mais nítidos da visualização desse meteoro muito brilhante que cruzou os céus aí de Minas Gerais. Segundo o pessoal da Abramon, o meteoro, pra ser considerado do tipo Fireball, ou seja, bola de fogo, ele tem que ser mais brilhante do que o planeta Vênus, que foi exatamente o caso desse meteoro aí. Aqui agora tu vai começar a ver as cenas das câmeras do Clima ao Vivo e da Abramon, e ali embaixo tem os créditos pra o proprietário da estação e também o local onde ele foi flagrado. O fenômeno foi captado pelas câmeras na noite de segunda-feira, nas cidades de Pedro Leopoldo, Carmo da Mata, Lagoa da Prata, Oliveira, Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula e Patos de Minas. E ele foi filmado também no Rio de Janeiro e em São Paulo. O fenômeno foi observado às 19 horas e 31 minutos dessa segunda-feira, teve duração de 6,14 segundos, o que é considerado um tempo bem longo pra esse tipo de acontecimento. E, de acordo com Marcelo Zurita da Abramon, esse meteoro deveria ter entre 3 e 5 quilos e estava numa velocidade de 14,1 quilômetros por segundo ao entrar na atmosfera. Ao entrar na atmosfera, a rocha entra em atrito com o ar. E esse atrito provoca aquecimento. O aquecimento provoca ignição e ele vira uma brasa incandescente. E também por causa da alta velocidade, ele vai comprimindo o ar na sua frente, criando essa grande luminosidade aí, que pode ser vista tanto em estados vizinhos ao acontecimento. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links pra te entrar no canal do Clima ao Vivo e também no site, e também no site, no canal da Abramon, se inscrever lá. Pessoal, é muito importante relatar quando tu vê um meteoro desses, lá no site da Abramon, eu vou deixar o link ali também, tu tem o espaço pra te relatar isso. Por quê? Porque eles pegam, cruzam essas informações e a partir disso que saem os dados de direção, de percurso, do tempo que ele ficou na atmosfera. Então é muito importante narrar esse fenômeno quando tu observa. E Abramon é o local adequado pra te fazer isso. Compartilha esse vídeo lá com o pessoal principalmente de Minas Gerais, das redondezas aí, que vão querer certamente rever esse fato. Nos segue lá no Instagram, no Twitter, pessoal, que é muito importante pra gente também fazer a divulgação nessas redes sociais. Se tu curtiu o vídeo, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Pessoal, se tu curte esse tipo de assunto sobre clima, sobre ciência, sobre astronomia, te inscreve no canal e também ativa o sininho ali, que é muito importante pra gente continuar crescendo e trazendo informações pra vocês. Vocês estão vendo aí novamente os membros do canal que incansavelmente eu agradeço. Então, até o próximo vídeo.